Olá pessoal, beleza? Eu sou Nani Muniz e no Gene Notícias de hoje vamos falar sobre máscara, auxílio ao coronavírus e assaltos. Governo envia para a Assembleia Legislativa projeto que prevê multa de 140 reais para quem não usar máscaras a partir do dia 1º. Isso torna obrigatório as pessoas usarem as máscaras nas ruas ou estabelecimentos enquanto a pandemia do coronavírus. Esta obrigatoriedade já estava no Decreto 437 para utilização em empresas públicas e privadas e agora se estende para ser usada em casa, comércio, trabalho a partir do dia 1º de maio. A multa também vale para representantes legais de pessoa jurídica, decorrente de infração à medida sanitária e preventiva de desobediência. O projeto de lei estabelece que a competência para fiscalizar o cumprimento desta lei será do PROCON e dos órgãos de vigilância sanitária, estadual e municipal, além da Polícia Militar. Todo recurso que for arrecadado com pagamento das multas, caso a população não respeite a lei, será destinado para o enfrentamento da Covid-19. Não queremos autuar ninguém, por isso estão sendo previstas estas semanas de adaptação, para que todo cidadão e empresa providencie máscara. Até lá, continuaremos com as ações de fiscalização e conscientização, disse o governador Mauro Mendes. Água Boa, Canarana e Confresa são tidas como polos de saúde para a região nordeste de Mato Grosso, próximo à fronteira com Goiás. E, por isso, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República, em Barra do Garças, consentiu, junto à Justiça Federal, a destinação de um pouco mais de R$ 305 mil aos três municípios da região do Vale do Araguaia. Serão utilizados na compra de insumos hospitalares para atendimento da demanda devido à pandemia do Covid-19. Devido à situação de pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde e à fase expansiva de propagação do novo coronavírus no Brasil, o Ministério Público Federal expediu ofícios às Secretarias Municipais de Saúde que, em tese, são referências no tratamento da Covid-19 na região do Araguaia. Cada um dos três municípios apresentaram suas necessidades na área da saúde por meio de orçamentos. E cada município deverá prestar conta dos gastos a cada 30 dias durante um prazo de seis meses. Também deverão apresentar os números de atendimentos realizados. Em ação rápida, a equipe de Força Tática Xingu prendeu um jovem de 18 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos. Ambos suspeitos de cometerem três roubos seguidos na noite desta segunda-feira. O primeiro crime ocorreu no setor oeste, onde os suspeitos armados renderam uma pessoa e roubaram. O segundo roubo, desta vez, foi no bairro Vila Nova. Minutos depois, o terceiro roubo foi relatado via 190 no bairro Cidade Jardim. As vítimas tiveram as bolsas e celulares levados pelos criminosos. Próximos à BR-158, os militares avistaram a motocicleta e os dois suspeitos com as características que foram informadas. Na tentativa de abordar os suspeitos, eles fugiram, sentido município de Confresa. Mas logo mais à frente, os bandidos foram presos e confessaram os crimes, além de levar os policiais até o esconderijo onde estavam os objetos roubados. A motocicleta Honda CG, de cor vermelha, usada nos assaltos, estava com placa de outra moto. Aos policiais, os suspeitos disseram que o furtaram a Honda CG em Confresa e que teriam usado a moto apenas para cometer crimes. Foram recuperados três celulares, um revólver calibre .22 com duas munições intactas. Os criminosos são responsáveis por diversos furtos e roubos na região e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Vila Rica. Estúdio Sente Produtora. Você imagina, a gente realiza. O mecânico Silvano Rodrigues de Oliveira, de 34 anos, morreu por coronavírus. Apenas cinco dias após a entrada no Hospital Regional Jorge de Abreu, em Sinop. Silvano morava em Arapuanã e não tinha nenhuma doença pré-existente, além de não fazer parte do grupo de risco para esta doença. Ele foi a terceira vítima fatal em Mato Grosso pelo Covid-19. Ele deu entrada na Unidade de Saúde no dia 6 de abril, já com um quadro de insuficiência respiratória provocada por uma pneumonia grave, com a necessidade de manter a respiração por aparelhos com suspeita de Covid-19. Em 24 horas, o quadro de saúde piorou drasticamente, com risco significante de parada cardíaca e morte. Em um contexto geral, o Sr. Silvano está apresentando uma dificuldade extrema em responder ao tratamento, evoluindo com evidências de falência múltipla de órgãos, o que eleva muito o risco de parada cardíaca a qualquer momento. Todavia, mantemos o paciente sedado e com medicações para alívio de dor e sofrimento. Dizia o boletim divulgado no dia 10 de abril, um dia antes do paciente morrer. No mesmo dia da divulgação do boletim médico, também saiu o resultado do exame de Silvano, atestando positivo para o coronavírus. Em Mato Grosso, atualmente, há 134 casos confirmados da doença e 4 mortes. Um boletim diário da situação no estado é divulgado diariamente pelo governo. Gente, essas foram as principais notícias desta segunda-feira. Para estas e outras informações, procure no site da GENE Comunicação e Notícias. Tchau e até amanhã! Tchau!